Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal DG Explica, meu nome é Douglas Pessoal, já estava encerrando aqui o expediente de hoje, né, sexta-feira, quase 8 horas da noite aí Mas resolvi gravar um vídeo aqui sobre mais um produto que eu tive problemas, né No caso aqui, foi um produto que foi furtado, certo? Um produto que a gente comprou da China Vou abrir esse pacote aqui e eu tenho certeza que esse pacote foi aberto E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e o porquê que eu estou gravando esse vídeo Porque é a segunda vez só essa semana que isso acontece, certo? Da mesma forma, né Não sei se foi funcionado do correio, se foi um terceirizado do correio, aonde que foi Só sei que eu recebi o pacote aqui dessa forma, né, semana agora eu recebi aqui um alicate Acho que até um alicate, né, ou seja, era para ter fone e veio um alicate Ou seja, o pacote foi aberto e esse é o segundo pacote em uma semana Então, estou bem chateado com isso aqui, mas eu vou contar a história para vocês aqui rapidinho Do que aconteceu e vamos abrir junto para ver agora o que veio nesse pacote aqui Que eu tenho certeza que foi aberto e me furtaram aqui um produto Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu, do nosso canal do Reexplica Bom, já estava terminando o expediente, como eu mencionei com vocês, mas eu nem ia gravar o vídeo Só que essa semana que passou aqui a gente tem gravado alguns vídeos relacionados a problemas com o mercado livre Relacionados à importação de forma geral, aonde nós que importamos e revendemos Temos muitos problemas e prejuízos, né, mostrei para vocês aqui um vídeo sobre o mercado livre Sobre devoluções indevidas, né, cliente que não sabe utilizar o produto E aí devolve, nos gera reclamação, nos gera prejuízo financeiro E também nos atrapalha a nossa reputação no mercado livre E simplesmente cliente que não sabe utilizar o produto Bom, fora isso a gente ainda tem que lidar com furto de produto, né Não vou falar roubo, vou falar um furto Que aconteceu, só essa semana foram dois, né Um na terça e hoje é sexta-feira Estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira Dia 2 de agosto Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo aí no dia 3 ou 4 Não sei quando a gente vai lançar Mas isso aqui é uma tremenda, de uma sacanagem, desculpa a palavra Porque, né, a gente fica sem, meio que sem saber o que fazer Mas eu vou contar para vocês aqui o que acontece Essa semana eu recebi um pacote como esse aqui com três fones E dentro tinha apenas dois E tinha aqui uma caixinha de smartwatch Que é essa aqui, ó Toda lascada e um alicate Que eu não sei nem que alicate que é esse aqui Porque esse aqui não é alicate de unha Nem sei para que serve isso aqui, ó Para mim não vai nem ter utilidade Então olha o que o cara abriu, né, durante o trajeto no Brasil Isso aqui não é coisa do vendedor e o cara colocou dentro da caixa Então vocês podem ver aqui, ó Que deveria ter três fones M-Pol, né Coloquei aqui meu, tapei meu endereço Aqui está o peso, tudo, ó 555 gramas, né Então assim, dá para ver que foi aberto Olha só, foi aberto De forma ilegal Porque quando o correio abre, a Receita Federal abre Eles têm autorização para isso Eles têm que fechar novamente, certo? E colocar uma fita própria deles aqui Não é uma fita de fundo de horta que a gente usa aí Então isso aqui dá para ver que foi feito, né Aqui, um furto do produto Eu só vou abrir para ter certeza Mas o que acontece, né Aí a pessoa comenta assim no vídeo Douglas, mas por que você não reclama? Pessoal, o que eu fiz da primeira vez? Eu avisei o camarada do Correio Falei, ó, eu recebi isso aqui Está errado A gente entra em contato com o Correio Eles pedem para entrar no site e fazer uma reclamação Mas no final das contas, não adianta de nada Eles falam lá que Ah, a gente vai resolver A gente vai ver Você pode abrir uma reclamação Então assim Na teoria, você tem direito de abrir uma reclamação Na prática, não funciona nada Então acaba que você perde um tempo ali reclamando Inclusive, fui no Correio da minha cidade Relatei lá para a gerente E ela falou que não poderia fazer nada Só que poderia sim Esse pacote da forma que ele chegou lá para eles Eles não deveriam ter aceito Ah, Douglas, mas você também não deveria ter aceito Pessoal Eu vou falar de uma coisa aqui Como que funciona a prática das coisas Eu recebo, às vezes, 10, 15 pacotes no dia Então o camarada joga um tanto de pacotes lá na caixa E me entrega Como que eu vou conferir isso na hora? Eu vou ver na hora que o cara já foi embora Então assim É muito bonito falar Ah, tem que conferir Ó, o que que mandaram aqui? Eu não sei nem o que que é isso aqui, ó Isso aqui, se bobear, deve ser até mais caro que o fone Mas para mim isso aqui não serve de nada Então isso aqui é uma tremenda de uma sacanagem Que um funcionário do correio Ou um terceiro usado está fazendo E o que é pior, né? O cara está lá fazendo isso E o cara está impune Né? A gente Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui Talvez você que fez isso aqui Você está assistindo esse vídeo aí Né? Fica dando prejuízo nos outros aqui de um fone Certo? Deus vai te dar coisas Vai te castigar muito pior aí Por quê? Isso não existe Você não pode dar prejuízo em uma pessoa Tá certo? Então assim Quem que vai ficar aqui no prejuízo? Eu ou o vendedor lá da China Por quê? É a segunda vez essa semana Que eu levo esse tipo de prejuízo Né? O cara mandou para mim isso aqui Eu não abri reclamação Eu assumi o prejuízo Eu fiquei no prejuízo Porque o correio não resolve nada Você entra no site Relata lá Não acontece nada Tanto é que aconteceu de novo E aí Ah, vai lá e reclama Tá, que direito que é esse? Que você vai lá e reclama Não acontece nada Você tem o direito de reclamar Mas você não tem o produto Aí eu vou abrir disputa lá no site Quem vai ficar no prejuízo agora É o coitado do vendedor lá na China Que mandou o produto certo E um safado aí Desculpa a palavra, né? Uma pessoa que não tem um mínimo de caráter Abre o pacote Fecha com uma fita de qualquer jeito E coloca isso aqui dentro Parece até uma churrasqueira Um trem desse Então isso aqui é um absurdo O que que acontece O cara fez uma vez Fez duas vezes E provavelmente vai continuar fazendo isso aqui Várias vezes Porque não acontece nada O correio ele deveria fiscalizar Eu falei com a gerente Qual que é o erro? O pacote chegou lá No No galpão deles Eles perceberam que tá dessa forma Eles não podem aceitar Certo? Esse pacote ele não pode sair pra entrega Por quê? A partir do momento que eu peguei nesse pacote Deu como recebido Como é que eu vou provar agora lá pro vendedor Provar pra alguém que eu Não fui eu que abri isso aqui Então fica o que ele disse Me diz E a gente que trabalha revendendo Na correria do dia a dia A gente não tem tempo A ficar em computador Mandando e-mail Respondendo Ligação Você sabe que Conversar com órgão de governo É um parto Então Olha só Fica registrado aí Esse problema Nosso canal aqui Ele fala de smartwatch Produtos importados Mas isso aqui É um assunto que eu gosto de trazer Porque a gente tá falando muito Dessa semana aí Sobre compra Honestidade Como é que é as coisas E sinceramente O Brasil é um país Que tá ficando complicado De trabalhar Muita gente querendo ganhar dinheiro Em cima das costinhas Dos outros Que realmente trabalham Isso não é o certo Mas tá aí o registro Dessa vez Eu vou ter que entrar Com uma reclamação No site lá Infelizmente O vendedor vai ter que ficar No prejuízo dessa vez Porque Em uma semana aqui Nada nada 220 reais de prejuízo Em uma semana Então A gente tem problema Com o mercado livre A gente tem problema Com o cliente Pra resolver A gente não deixa A cliente na mão E quando a gente compra Um produto O camarada faz Um treino Esse aqui Isso aqui Não é o certo Ah mas Acontece Não sei o que Pessoal Eu compro da China Há muitos anos Só essa semana Foram duas vezes Eu acho que eu comprei Quase 3 mil pacotes Uma vez ou outra Chegou um produto Diferente Só essa semana Foram dois Então é uma coisa Que tá recorrente E crescente Então se a gente Não levar isso pra frente Jogar isso na internet Pra vocês divulgarem Para o correio Alguém do correio Se ligar No que tá acontecendo Ir lá e fazer O serviço Que eles tem que fazer O pessoal Vai ficar no prejuízo Se isso aqui Fosse um celular De mil reais Um celular de 3 4, 5 mil reais Como é que ficaria? Tudo bem É um fone de 120 Mas poderia ser Um celular de 5 mil E aí? Como é que faz? Tá tudo certo O cara pega Vai embora pra casa Com o fone dos outros Mete um negócio Lá dentro Lá qualquer E pimba Vai embora É isso mesmo? Não tem controle Não tem nada? Isso prova que o correio Não tem controle nenhum Porque se tivesse O camarada Eu tinha feito isso Só uma vez A segunda Ele já tinha sido Mandado embora Pro justa causa Ou se ele for Um servidor público Perdido o emprego dele Tá certo? Então é complicado Trabalhar desse jeito A gente faz a nossa parte Leva o prejuízo De cliente Que não sabe usar No dia a dia A gente acaba Até acostumando Às vezes Com esse tipo de coisa Não deveria Mas acaba acostumando Então fica aí Registrado essa revolta Esse problema E espero que não De semana cansado De semana cansado Mas quis gravar Só pra mostrar pra vocês Beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau